Olha só, olha só, eu sei que eu não bato bem da cabeça, mas tudo na vida tem uma explicação. Basicamente, eu tava pensando sobre os estilos de luta aqui no Bloxfruits. E eu cheguei à conclusão e descobri que existe um estilo de luta que eu acredito que ninguém conseguiu pegar. Seis centos de maestria. O estilo de luta secreto? Impossível. Estou falando nada mais, nada menos do que o combate. É, mano, o combate. Velho, por que que eu tô falando isso? Por que? Da onde que eu tirei essa teoria de maluco? Mano, o negócio é o seguinte, cara. O combate é o estilo de luta que você consegue quando você começa o jogo. Então só usuários level 1 tem. E ele acaba se tornando mais raro por causa disso. Porque quando você pega mais ou menos level 100, level 50, ou na verdade você pega 100 mil, lá na Ilha dos Piratas você já troca pelo Black Lag, que é muito melhor. Porque qualquer estilo de luta já tem pelo menos três habilidades ali onde você pode usar. Além de que o combate, eu acredito que seja o pior estilo de luta. Bom, é o que a gente vai ver. Porque eu acredito que ninguém até hoje upou esse estilo de luta até o 600 de maestria. E hoje nós vamos fazer isso. Eu tô com uma conta level 1, aonde ela basicamente não tem nada. E eu vou upar o combate até o máximo de maestria. E eu quero ver como que vai ser esse negócio aqui, mano. Mano, eu tô ficando biruta, né? Tô ficando maluco. E, mano, é um negócio muito louco, porque depois que você pega 600 de... Tipo, depois que você troca, você nunca mais pode pegar esse estilo de luta. Por isso que é o estilo de luta mais raro que existe. Então, mano, eu quero ver aí qual vai ser a boa, como que vai ser o negócio. E, velho, já estamos começando aqui daqueles piques, né, mano? Daqueles jeitos, eu quero fazer o teste com 600 de maestria. Fazer o negocinho da Arras. Então, tome. Ah, o rapaziada aqui tá achando que eu arredo do pé. Não arredo, não. E, mano, eu quero ver quanto tempo eu vou demorar pra pegar esse 600 de maestria. Afinal, eu não tenho o dobro de maestria. E eu tô no level 1. Agora eu tô no level 5. E também tô no primeiro mundo. Então, mano, mais difícil ainda. Obviamente que eu vou atrás, né, de girar uma frutinha, de fazer algumas coisas, né? Porque o homem não é de ferro. O homem, né, assim, se fosse, né, a gente é maluco, mas nem tanto. Tipo, nossa. Cara, eu acho que o combate foi o único estilo de luta que eles não mudaram, né, mano? Meu Deus do céu. Mas, ó, aqui já fica de boa. Dá sempre pra gente pegar e derrotar aqui os 5. E eu não sei se eu vou pegar o dobro de XP. Porque, ó, se bem que é melhor porque a gente upa mais rápido e ganha mais dano. Então, eu acho que é interessante, né? Será que a gente... Mano, é uma teoria aqui. Será que a gente sai do primeiro mundo? Ou, como eu posso explicar, será que o tanto de maestria que a gente vai upar, a gente vai sair do primeiro mundo? Vai chegar no segundo? Eu quero que vocês comentem aí. Vocês acham que pegar 66 de maestria vai ser o suficiente pra gente... Obviamente que eu não vou deixar. É ficar. Eu vou ficar farmando, tá? Eu vou ficar aqui, ó. No deixe, no deixe. Então, eu não vou deixar a FK farmando. E eu vou indo de ilha em ilha, né? Porque conforme a ilha for mais débil, mais rápido, eu vou pegar o dobro de maestria. Então, eu vou pegar todos os códigos pra ativar o dobro de XP. E vamos ver. Vocês acham que eu vou sair do primeiro mundo antes de pegar 600 de maestria? Ou depois? E, cara, eu quero ver. Como que vai ser esse estilo de luta? Eu acho que eu nunca subi ele, mano. Nunca, nunca subi. Talvez existem até algumas pessoas que devem ter deixado, tipo assim, a FK farmando de um dia pro outro com uma logue aqui que eles pegaram. Mas, rapaziada, eu não acho que devem ter feito, tipo, né? Tão rápido como eu posso explicar, né? Tipo, tanto, né? Porque um dia você deixando farmando a FK aqui no primeiro mundo não vai pegar 600 de maestria. Deixa eu ver se tem alguma fruta aqui. Tem a corte? Não, não tem a corte. Tem a mola, mas 60k. Bom, compensa mais mesmo pra eu pegar realmente level 50 pra poder, né? Upar a melhorzinha ali, o rolê. E eu queria deixar bem claro uma situação. Eu sei que eu tô aqui já na Ilha dos Piratas. Já upei um pouquinho, né? Ativei meu dobro de XP, que era algo que eu já imaginava que ia me ajudar pra poder upar mais rápido. E eu tô apenas focando em upar soco, né? Não tô upando defesa, não tô upando qualquer outra coisa. E por quê? Se eu poderia upar um pouco da vida pra poder facilitar mais um pouco. Mas eu quero ver o maior potencial do estilo de combate, né? Tipo, eu quero ver o máximo de dano que a gente consegue dar. E, cara, 100 de vida realmente é muito pouco. Mas, como a gente consegue reviver relativamente perto dos piratas, a velocidade que eu dou dano é bem maior, né? Então, eu consigo dar dano bem rápido e isso acaba sendo muito interessante pra gente. Então, eu acho que acaba valendo a pena. A única coisa que é mais complicada é que eu não sei porquê, mas, mano, tem horas que, por exemplo, eu tô dando soco nos piratas e os socos não pegam. Eu não sei se é algum bug quando eu respawno, né? Tipo, eu acabei de respawnar, aí eles não acertam. Então, tipo assim, tem hora que meio que parece que eu nasço com um pouco de delay. Aí eu acabo não conseguindo acertar o NPC. Então, eu acredito que ficar falecendo assim é mais vantajoso. Por quê? Porque quando eu pegar o suficiente ali e levar o suficiente, eu simplesmente vou girar uma fruta. Girar uma fruta pode ser que venha uma logia ou pode ser que não, né? Se não vier uma logia, eu tô lascado. Eu tenho que torcer pra que venha qualquer logia. Independente de qual logia seja, eu tenho que torcer pra que venha uma logia. Porque com a logia vai ser muito interessante pra mim. Porque com a logia eu vou conseguir não tomar dano ali. Eu posso até tentar pegar uma chopp, até porque tem espadachinha aqui. Então, mano, contra espadachinha eu tenho vantagem. Porque a barabara, que é a fruta chopp, não pega. Contra espadachinha ela consegue esquivar aí. Então, pra mim, seria interessante. Só que ela não tava na loja. Então, não sei se eu vou esperar ela aparecer. Até porque ela precisa estar na loja. E não tem nenhuma outra fruta que faça esse papel com valor mais barato. Então, acredito que talvez a minha única saída é mesmo girar uma fruta. Tem outras coisas também que eu pretendo fazer e eu vou fazer. Mas, né, eu preciso de money também. Mas, principalmente, agora eu preciso do level 50. Porque no level 50 é que agora a gente pode girar a fruta. Se fosse simples igual antes, onde a gente pudesse girar uma fruta qualquer level que a gente quisesse, né, até no level 1, seria bem mais fácil. Mas, como isso não tá rolando, aí é mais complicado ainda, né. Porque já tá ligado. Cara, eu tô ficando triste com esse negócio de não pegar o hit. Olha isso aqui. Não, mano, tipo, realmente não pega. E é só nessa ira. Eu não sei por que motivo. Da outra vez eu me estressei bastante com isso. Dessa vez eu não vou, né, porque a gente é, né, a gente é do bem. A gente é da paz. Então, vamos lá, ficar de boinha. Toma soco. E olha, por enquanto estamos com 28 de maestria. E a gente já sabe que a jornada vai ser longa. Olha, eu vou dizer que tá duro o negócio aqui, hein. Tá complicado. Mas o que eu queria aproveitar e fazer, eu queria derrotar o Bob. Ah, eu não consigo. Mas pelo menos eu já tenho o suficiente aqui pra poder girar nossa frutinha, né. Eu só vou aproveitar pra pegar os baús, porque eu quero grana, né. Se eu não me engano, pra girar lá é 36 mil. Eu queria um pouquinho mais, pra ser sincero. Eu queria ver se eu conseguia chegar na casa dos 60. Porque com 25 mil eu consigo comprar outra coisa que vai me ajudar bastante, né. Principalmente eu que tô usando o estilo de luta. E, cara, eu tô vendo aqui que a nossa jornada vai ser complicada. Porque eu tô 32 de maestria ainda. Meu Deus do céu. Eu tô vendo, mano, sinceramente, que a gente vai chegar mais do que 700 de level. Não sei, não sei, né. Até porque a maestria que a gente consegue aqui no primeiro mundo é muito baixa. Mas, né, fazer o quê? Faz parte. Mas ainda tem muita coisa pra gente fazer, né. Até porque tem muita coisa que dá pra gente melhorar. Itens que a gente pode pegar, né, ou outras coisas. Mas calma lá, é que tudo tem o seu tempo. O que a gente precisa nesse exato momento é sorte. Porque, além de tudo, eu tô comprando uma fruta que é aleatória. E pode, literalmente, vir qualquer coisa. Então, desde a melhor fruta até a pior, tá ligado? E a única coisa que eu quero não é nem a melhor nem a pior. Eu só queria uma logia, mano. Por favor, venha uma... Ah, não. Ah, não, velho. A gente pegou logo uma das frutas que não vai fazer tanta diferença pra gente, mano. Isso daqui é crueldade, cara. Crueldade. Porque uma falcon não vai servir pra nada. Eu posso até comer ela aqui pra poder, sei lá, mano. Não sei. Não sei o que eu poderia fazer com uma falcon. Tipo, eu tenho as penas aqui. Que eu não sei se muda alguma coisa. Será que muda alguma coisa estar transformado com a falcon? Porque, pelo menos, se mudar alguma coisa, já é algo. Entendeu? Se mudar algo. Deixa eu ver aqui exatamente. O usuário recebe um par de asas. Este movimento deve ser ativado para tornar os outros movimentos utilizáveis. Isso faz com que o jogador pule mais alto. Mais alto. Ah, então eu vou poder pular mais alto. Deixa eu ver, ó. Vamos pegar um parâmetro aqui, ó. Quando eu pulo, a asa bate mais ou menos ali, tá? Agora deixa eu tirar. Cara, acho que a mesma coisa, véi. Eu não tenho guepo. Então, né, mano? É só sofrência. Caramba, mano. Que crueldade que fizeram comigo. Meu Deus! Mas tudo bem, né? E agora eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu pular na água, eu tomo dano. E eu não quero que isso aconteça. Cara, por quê? Porque a única coisa que eu queria era que viesse uma fruta legal pra mim. Poderia ser até uma Buda ou qualquer outra coisa, né? Não precisava só ser a Logia. Mas a Logia seria a nossa salvação. Até uma Shoppe. Shoppe? Que seria a nossa Logia fake. Mas, infelizmente, hoje a sorte decidiu não estar do nosso lado. A nossa próxima parada é aqui na Ilha do Gelo. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô vindo pra cá. Bom, aqui tem alguns baús que não, não é o nosso foco. Mas a gente precisa desses baús. Eu, na real, preciso até de mais baús. Porque eu acho que o que eu peguei não é o suficiente. Talvez agora até dê, né? Na verdade, se der, vai ser quase no limite. Aqui eu sei que tem um baú de ouro. Mas a gente precisa de, atualmente, 25 mil, né? Porque esse vendedor de habilidades aqui, ele tem, por exemplo, o aprimoramento. Que custa 25 mil. O aprimoramento, ou carinhosamente como nós chamamos, o haki do armamento. E eu achei que eu já teria grana suficiente pra isso. Mas não. Percebi que agora a gente literalmente não tem a grana pra isso daqui. Meu Deus do céu. Eu só queria minha graninha. Meu mafu, mafu. Mas não tem, mano. Cadê? Não tem um barzinho. Aí é triste. Aí é triste. Mas como a gente é um pilantrinha, a gente sabe dar um jeitinho. Tá, como eu disse. A gente deu um jeitinho. Tô mostrando aqui pra vocês porque eu acabei de só simplesmente relogar no servidor. E quando você tem um servidor privado e você reentra nele, os baús que tinham spawnado, eles respawnam, né? Então, cara, tá de sacanagem que ficou faltando 22 ali. Eu vou ter que subir pra pegar o outro baú. Nossa, aí é de lascar com o peão. Mas tá certo, tá certo, né? Tem que deixar as coisas difíceis mesmo. Tá. Agora que a gente tem 25 de money, isso daqui vai ajudar muito, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu comprar logo esse aprimoramento. Caramba, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui. Já é um adianto do caramba. Tipo, level 50, eu tô com o aprimoramento. Eu poderia ter comprado antes, mas decidi dar aquela segurada. E pra quem se pergunta o que o haki do armamento faz. Agora no que a gente tá, que é no estágio 1, ele multiplica o dano de ataque que não sejam por fruta. Então, tipo assim, o meu estilo de luta vai aumentar um pouco, né? Então, tipo assim, só pra vocês terem mais ou menos uma noção aqui com os guerreiros que ficam aqui. Deixa eu vir. Sem o haki do armamento, eu vou dar um soco. Dei 55.5. Agora eu vou ativar e vou dar outro soco. 59.1. É pouco? Vamos dizer que relativamente é pouco. Mas esse pouco faz sim a diferença. Porque conforme a gente vai upando, mais forte o nosso haki do armamento fica. Mas agora eu preciso correr e aproveitar esses 5 minutos de dobro de XP que ainda me falta. Já se passou algum tempo e eu tô exatamente level 82 com 49 de maestria. Mas tá ficando muito complicado porque você upar sem upar nada. Tipo, por exemplo, vocês podem ver que minha vida ainda tá no 100, né? E eu tô focando principalmente no estilo de luta. Existe uma taticazinha que eu faço pra poder, né, desviar dos ataques. Onde eu basicamente fico hitando, don't dash, eu giro do outro hit. Mas tem horas que a gente erra, né? A gente não consegue fazer ainda perfeito, perfeito. Então eu acredito que agora atualizou a loja aqui. E eu quero ver se eu tenho grana pra poder comprar alguma fruta, ó. Acabou de atualizar a loja. E a gente, por exemplo, pode comprar a Shop por 30 pila que eu acho que vale a pena. Então eu já vou comprar ela aqui porque, mano, já é um adianto, tá? Vocês vão entender o porquê que essa fruta é um adianto. E além de tudo, eu só não vou agora pra Ilha do Gelo comprar algumas coisas. Porque depois a gente vai ter que voltar pra Marine Fortress. E Marine Fortress é um pouco longe. Achei que é Marine Fortress e eu sou um pouquinho Marine Fortress ali. Então acho que é melhor eu já ir pra Ilha do Gelo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque o que eu vou comprar não vai mais fazer tanta diferença. Porque lá a gente tem só o Guepo. Então a gente não vai usar agora. Depois eu compro e não vai fazer tanta diferença. O haki do armamento que eu comprei já ajuda muito. Então não preciso voltar lá, por enquanto. Mas pelo menos agora minha vida vai ser bem melhor. Porque com a Shop, mano, a gente tá utilizando a Logia Fake, né? Ela não é uma Logia. Ela é uma Paramessia. Em teoria é pra ela tomar dano. Mas ela tem uma característica muito interessante. Ela é a Barabara no Mi. A fruta dos pedaços. Aonde ela não toma dano pra nenhuma espada. Então tipo assim, eu posso vir aqui e ele vai errar. Tá vendo, ó? Quando ele ataca, meu corpo se despedaça. Então tipo, isso vai ser muito bom. Porque por exemplo, agora eu posso vir aqui, juntar todos. Já que eu não vou tomar dano. Então eu posso vir aqui e juntar todos. E, mano, eu vou conseguir derrotar muito mais fácil. Além do fato de eu não tomar dano e não ficar morrendo e perdendo tempo. Eu tava até evitando um pouco de usar os dobros de XP pra poder ficar mais tranquilo. Mas, mano, agora vai ser muito mais fácil. Porque eu basicamente não tomo mais dano. Vale lembrar que é apenas pra espada. Se eu pegar um usuário de estilo de luta, eu vou tomar dano sim. Então, né? Isso aqui só vai contar quando a gente estiver derrotando os caras de espada. Mas agora, vamos continuar firme e forte. Que pelo menos agora a gente tem uma esperança maior. Até agora, tem sido muito complicado. Até antes de eu chegar em Marine Fortress, eu basicamente tava sofrendo bastante. Porque os NPCs, eles não dão a quantidade de XP o suficiente. Mano, não dão mesmo. Não tem, tipo, o que fazer. Bom, agora, pelo menos, pelo que eu acabei de derrotar uns, eles dão mais XP. Isso é bem melhor pra eu poder upar a minha maestria. Vocês podem ver que, mano, eu vou derrotar um aqui, ó. Já upei pra 70, 71, 72. Então, tá bem mais veloz nessa questão de upar a minha maestria. Eu só não verifiquei direito se tem... Ah, tem um que fica escondido aqui. Eu acho que se eu seguir certinho, eu consigo pegar os officers aqui bem da hora. E consigo, né, mesclar bastante e formar bastante maestria. Bom, muito bom isso. Se eu tivesse com o dobro de maestria, obviamente que isso seria bem mais rápido. Mas aí, até esse momento, não, né, a gente não conseguiria fazer o nosso desafio. Bom, o que eu... Ai! Ih, rapaz. Ai, mano. Aí complica, porque eu não tenho guepo. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Acho que não vai ter como eu fazer o que eu queria fazer, não, mano. Eu vou ter que voltar lá na Ilha do Gelo pra voltar ali. Porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês, mas, mano, sem o meu guepo, eu não vou conseguir. Eu também não tenho passo a flecha. Na verdade, eu posso pegar tudo de uma vez. Já que eu tô com bastante dinheiro. Aqui no Gelo, eu posso desbloquear essas duas habilidades que estão faltando. É meio icônico, né, você ter que comprar com dinheiro. Mas faz sentido. Se bem que são habilidades que você melhora, aprende e aí você desbloqueia. Mas, né, a gente pode comprar o passe instantâneo, que seria o nosso teleporte, né, por sem conto. E o pulo duplo, que seria o nosso guepo. Então, aí, gastei todo o meu dinheiro. Mas, agora, mano, ó, eu posso sair pulando e eu também posso dar o TPzinho. Que já vai me ajudar muito e eu vou conseguir fazer o que eu tava querendo fazer. Tá. E aqui na primeira torre, se você vir aqui em cima, você vai perceber que aqui tem um buraco. Lá embaixo desse buraco, você vai encontrar esse vendedor. Aqui, ele vai tá vendendo pra você, é, uma capa. É, mano, eu acabei de comprar essa capa negra por 100k de robux, de um pirralho. Ele diz que ela melhora meus ataques, entre outras coisas. Quer comprar ela por apenas 50 mil? Mas responde rápido, doidão, que eu tenho que ir na missa. Beleza. Vendeu essa capa aqui, que, mano, já é um item bem top pra gente. Por quê? Vocês podem perceber que eu, desativando a capa, ó. Deixa eu ver se dá pra desativar. Ih, rapaz, aqui, ó, desequipar. 100 de vida. Equipando, ela dá 200. Então, ela já aumenta aí, né, o... A minha vida. Então, eu tenho o dobro de vida. Eu só não sei se mudou alguma coisa no ataque, ó. No ataque, deu 143. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Ô, muda no ataque também. Caramba, melhor do que encomenda. Muito bom. Eu tô tentando não upar, né, o... A vida, como eu falei pra vocês, mas eu tô realmente pensando em começar a upar. Porque, velho, se eu quiser derrotar aqui o vice-almirante, eu não vou conseguir. Pensou a gente pegar a capa dele? Hum, acho meio difícil. Bom, vou ver o que eu faço. Ainda tem alguns levels até a gente derrotar ele. Ok, eu vou tentar derrotar ele mesmo, sabendo que provavelmente eu não vou conseguir. Mas vamos lá, né? Vou ficar tentando dar uns hits nele aqui. O problema... Ó, ele me dá o hit. Eu tentei deixar ele dar esse hit pra ver se, né, em algum mundo a minha chopp funcionaria. Mas o esquema que eu tenho pra poder enfrentar esses bosses é o seguinte. Deixa eu já ativar o haki aqui. É o seguinte, eu fico, ó, dou aqui, dou um dash. Esse é o esquema que eu tinha falado pra vocês. Só que eu não lembro se ele aqui tinha alguma habilidade, né? Então eu tô preocupado com isso. Eu lembro que ele tinha uma habilidade que arremessava. Tipo, ele jogava uma onda ali do poder da espada. Agora eu não sei se pelo fato dele, é... De eu estar, tipo, perto dele, ele não faz nada. Cara, meu dash tá indo curto. Agora tá indo mais longe. Ó lá, isso. Ele tá arremessando sim. Bom, mas dá pra... Mano, dá pra derrotar. Eu achei que a gente, tipo assim, pudesse sofrer muito mais. Mas essa madeira, dá pra derrotar ele sim, véi. De boa. Ó, derrotamos. E a capa? Não veio. Ah, moleque. Olha quem acabou de ganhar o casacão aqui do nosso querido almirante. Muito confortável, tecido muito confortável, luxuoso. Mas tá, e aí? O que que ele faz exatamente? Eu sei que tem como ver ele, mas, né? A gente tá vendo aqui, tô vendo pelo site, porque a gente não tem exatamente como ir lá ver agora. Mas, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é... Opa, pera, 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 pera. Ah, não. Aí, aí... Pode ser... Tá. É, o casaco terá um logotipo do Barba Branca. Se você for um fuzileiro naval, terá um logotipo azul. É, dá quantidade razoável de energia. Bom para nível baixo, não é muito difícil. Ele bufa dano corpo a corpo. Então, é isso aí, mano. Ele dá mais dano corpo a corpo, quanto eu já não sei. Ah, tá aqui, ó. É, 10% no estilo de luta. Legal, legal. Sendo que tem a... A Black Coat ali, né? É... Eu não sei se é a Black Coat. É... É a Black Cape, na verdade. E ela... Ela dá 5%. Então, acho que é melhor a gente usar o casaco aqui. Caso a gente for derrotar um boss, a gente usa a capa preta. E, bom... Ainda, level 160 e 105 de maestria. Tá complicado, guys. Mas vai dar tudo certo. Eu só queria dizer que, sem querer, eu cliquei nos gráficos do Blocks Fruits. E, agora, basicamente, eu tô com o jogo desse jeito. Mas, tá bom. Até que não tá tão feio assim. Mas, olha só. Eu já tô com uma certa quantidade de grana. Pra ser mais exato, 326 mil ali. E, eu tava pensando no seguinte. Eu já tenho que ir pra um novo lugar, que, no caso, aonde eu tenho que ir, é ali, no caso, a prisão. Só que tem um pequeno problema. Se eu não me engano, o pessoal lá da prisão, eles não tem espada. Então, quer dizer que a minha chopp não vai funcionar como se fosse uma logia. Porque a chopp só funciona quando é um usuário de espada. Então, isso, querendo ou não, é ruim pra mim. Porque eu vou acabar tomando dano, sim. E, não daria pra eu upar lá. Sendo que, lá, eu vou ganhar mais maestria. Até porque tem os boss. E, eu também vou ganhar mais maestria. Porque os NPCs têm um level maior. Então, logo, pensei. Já que eu tenho essa certa quantidade de grana, eu posso fazer duas tentativas. Sendo que, eu posso girar uma fruta aleatória e torcer pra que venha uma logia. E, eu também posso tentar passar na ilha do meio pra ver se tem alguma logia à venda. Agora, se não tiver, aí, meu parceiro, desiste que é mais fácil. Porque o negócio é o seguinte. Não tem como, se não tiver ali. Bom, eu acredito que eu vou ter a grana suficiente. Eu sei que a segunda logia ali custa, em média, uns 400 pila. Mas, né, vamos ver aí se vai dar tudo certo. Tô confiante. Bom, já vamos lá. Vou conversar aqui com o vendedor e torcer pra que venha uma logia. Tá, tá. Ainda não vamos nos desesperar. Porque, como eu disse. A gente ainda vai passar lá na ilha do meio. E eu acredito que lá vai ter a nossa fruta. Eu posso passar tanto na ilha do meio, tanto na inicial, né? Eu vou escolher uma que esteja na minha frente. Até porque eu tô na ilha do Mamaco aqui agora. E pra direção ali, deixa eu ver. Eita, eu vou ter que desviar o caminho mesmo. A ilha... Nenhuma das ilhas... Caramba, mano. Não, na verdade, a ilha inicial é mais perto, né? É, vou pra ilha inicial. Porque aí, os únicos dois lugares que tem o vendedor de frutas... É, não o que vende fruta aleatória. Mas o vendedor de frutas em si. É na ilha inicial. Cara, eu não sei porque fazem tão perto, sabe? Também, né? Né? Não vou questionar aqui, tá certo? Então, ó. Já tô chegando ali. Vamos torcer pra que pelo menos tenha uma smokezinha ali. Alguma coisa assim. Vamos lá, vamos simbora. Deixa eu já ver aqui. Que, cara, eu pra ser bem sincero, eu não sei. Vamos lá. Giro, corte, mola, fumaça. Ó, fumaça, mano. Tá god, god demais. Já vou comprar aqui e pronto, mano. Já temos uma low guia. Ó, toma. Ataquezão, hein? Dando muito dano. Mas o meu objetivo não é usar a smoke aqui. Então tá certo, eu tô nem aí pra qual low guia seja. Só queria que fosse uma low guia. Agora que eu tô com a low guia, eu posso simplesmente ir lá pra prisão. Cheguei na prisão e outra coisa que eu tava lembrando. Por que eles não fizeram um vendedor de barco aqui? Cara, se eu sair do jogo e voltar e meu barco não estiver ali, eu tô lascado, cara. Porque simplesmente, né? Não tem nem o que questionar, nem o que falar. A gente simplesmente fica aqui. Ó, como eu disse pra você, o prisioneiro, que é esse NPCzinho aqui. Ele não tem espada. Então, mano, eu acabaria me lascando muito. Mas agora, como eu tenho a minha smoke, tá de boa. Eu já tô aqui em outro momento. Vocês podem perceber que eu já tô level 309. E a minha maestria tá no 235. E eu confesso pra vocês que tá bem complicado. E eu tô sofrendo bastante aqui na ilha do... Essa daqui vocês estão ligados. Que é a pior ilha pra você acabar derrotando alguém aqui, né? No Blocks Fruits. Mas fazer o quê? Porque, cara, tem NPCs aqui que não tem um haki que vocês estão vendo. Ó, a espada desse aqui, ó. Vou parar de bater pra vocês verem. Ela é a cor da espada mesmo. Então, ele não tem haki. Então, a fruta logia tem efeito. Mas no caso dele aqui, ó. Se vocês for ver, ó. Se eu tomar... Eu vou tomar o hit, tá vendo? Por quê? Porque ele tem haki do armamento. Então, eu não consigo ativar meu efeito logia. Só que o que eu faço? De qualquer jeito, vai ter desafios onde eu não vou poder usar fruta logia e essas coisas. Eu descobri um método. Deu basicamente ficar batendo nele sem apanhar. Então, o que eu faço? Eu fico dando dash assim, ó. Pra lá e pra cá. Tento sempre pegar do lado dele, tá? Por que eu tento sempre pegar do lado dele? Porque eu vou tentar dar dash por ele, ó. Vocês vão ver que o dash que eu dou perto dele, ó. Tipo, às vezes não vai tão longe, ó. Tá vendo que é mais pertinho? Ó, ó a distância. Aí, se eu dou mais do lado, olha aqui... Ó, agora eu errei. Mas, ó, um exemplo, ó. Cheguei aqui do ladinho. Olha a distância que eu vou. Então, aí, a probabilidade dele me acertar é bem menor. Então, é só você basicamente ficar atacando e ficar dando esses dashs que você consegue. E eu vou dizer bem a verdade pra vocês, mano. Acho que se fosse um desafio pra poder upar, mano, com certeza a gente conseguiria bem mais rápido. Porque, né, upar eu acho bem mais tranquilo. Ai, eu tenho que ativar o haki. Mas eu acho bem mais tranquilo isso do que a gente tá fazendo. Ué, não tô dando dano? O que aconteceu? Ó, tá querendo acertar não, véi. Eu tava aqui me preparando pra ir pro Skypiea superior, que seria a segunda parte do Skypiea. E todo mundo sabe que você precisava, basicamente, antes quebrar esse lugar pra poder ir. E eu tentei, usei o meu X, usei o meu Z, que são as habilidades que eu tenho. A fumaça também não quebra. E aí eu me deparei que tinha uma seta indicando um buraco e que tinha uma passagem ali. E, mano, será que a gente vai conseguir passar? Ah, eu tô com 389 ainda de maestria. Quase level 490. E, mano, eu descobri que dá pra passar por assim, ó. Você só vem ali e pula. Então a gente, basicamente, já tá no céu superior. Tipo, é a penúltima ilha? É a penúltima ilha, exatamente. A gente vai pra essa e daí depois a gente só vai lá pra fonte. Então a gente, basicamente, tá nos finalmentes aí. E, cara, tô bem ansioso mesmo pra poder ver, né? Eu acredito mesmo que a gente só vai pegar lá no segundo mundo, né? Mas fazer o quê? Faz parte aí da nossa vida esbelta. Mas agora, pelo menos, aqui, ó. Ah, já tá funcionando. E, cara, eu achei que seria mais difícil, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que eu aprendi a me lidar muito bem. Ter colocado 100 de vida ali pra mim foi um desafio, porque fez eu aprender a me lidar muito melhor com os NPCs, com os boss. Tipo, eu consegui derrotar o boss peixe lá, que eu não sei o nome dele, sem precisar, tipo assim, sem tomar um hit dele. Então eu vi que é realmente possível você acabar derrotando os bosses aí. E, cara, muita doideira isso daí. Bom, mas enfim, agora o negócio agora é a gente continuar aqui, porque ainda tem muito chão e muita maestria ser upada. O segundo mundo já tá quase ali. Mas antes de ir lá pra ele, eu quero fazer uma coisa que eu já deveria, pra ser sincero, ter feito há algum tempo. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso exatamente. Até porque, desde quando eu comecei a fazer essa maluquice, eu não upei nada de defesa. Ou seja, a minha vida continua no 100. E mesmo que eu termine todo esse nosso objetivo de colocar 600 de maestria no combate, cara, é algo maluco demais a se pensar. Porque eu também tô, basicamente, fazendo isso com 100 de vida. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas é fácil, você derrotou os NPCs ali e não tomou dano porque você tá com logia. Mas eu, basicamente, derrotei todos os bosses até o momento, todos. Eu derrotei o Enel, eu derrotei o Whisper, eu derrotei o Peixão lá do fundo do mar, derrotei o Sal, derrotei todos os bosses que eu poderia derrotar. E até agora deu certo. Só que eu quero ver com um em específico, porque eu sei que esse vai me ajudar muito. Eu tô falando do Shanks. E pra poder enfrentar o Shanks, eu preciso simplesmente fazer uma quest onde eu preciso, principalmente, ativar esses botões. Quando eu derrotar o Shanks, automaticamente eu vou ser capaz de ter uma coisa. Que, no caso, é comprar o Haki da Observação, que eu consigo pegar a Kusop lá em cima. Então, primeiro, a gente precisa ativar todos os botões. Dois ficam aqui onde vocês estão vendo. Um aqui e o outro aqui nessa segunda ilha do Gorila. E os outros três ficam aqui na ilha do Mamako, tá? Um fica aqui em cima, primeiramente. O outro fica aqui atrás dessa árvore. E um outro fica numa dessas... Nesses matos, exatamente esse daqui. Então, depois de ter feito isso, você vai ver que aqui no meio liberou essa passagem. E aqui, aqui no meio, tem esse baú. Não, mas a gente não quer o baú, a gente quer essa tocha. E pegando essa tocha, a gente precisa ir pro próximo lugar. Que é na Ilha do Deserto. Onde, basicamente, você vai entrar nessa casa aqui, que tem um fundo falso. Aqui embaixo vai ter esse negócio, onde é só você passar a tocha aqui, né? Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. E aqui dentro, você vai pegar esse cálice. Agora a gente precisa encher o cálice que fica lá na Ilha do Gelo. Na Ilha do Gelo, aqui embaixo, vai ter essa caverna. Onde vai ter essa goteirinha, que é só você chegar aqui, ó, perto com o copo. Você vai ver que já vai ter enchido. Quando aparecer que tá cheio aqui, você vai vir aqui em cima. E dentro dessa casa aqui, vai ter esse cara chamado Sickman. Você vai conversar com ele e ele vai agradecer por você ter dado o copo de água pra ele. Mas ele vai falar que ele não pode agradecer por isso. Então, se você pegar aqui o diálogo com ele... Cadê? Cadê? Mano, já até perdi onde ele tá. Aqui, ó. Se você falar com ele, ó. Ele vai falar, ó. É, muito obrigado, por favor, não sei o que, não sei o que. Aí você vai encontrar o filho dele, que fica agora lá na Ilha do Bug, na Ilha dos Piratas. E o filho dele fica aqui, na parte mais da direita da ilha, que é esse Rick, hein? É só você conversar com ele. Ele vai te agradecer. Vai falar que ele não tem como te pagar por isso. que, basicamente, ele foi assaltado. E aí você vai atrás de quem roubou ele. Mano, você vai ser um tal de leve trás e, no final das contas, que era pra você receber do um... Enfim. Depois disso, a gente vai ir pra essa ilha que fica aqui logo atrás, né? Da Ilha do Bug, aonde lá vai ter o bandido que roubou a carteira do Rickman. Então, a gente tem que pegar a carteira pra poder devolver pra ele. E ali tem o bandido, que esse vai ser o meu problema. Não sei se eu vou conseguir derrotar ele de primas, né? Até porque, você está ligado da minha situação, e eu não posso tomar nenhum hitão pra ele. Então, ó, já vou até manobrar o barcão aqui. Já vamos aqui, ó, pegar o baúzão e vamos de Vraulis. Ele é level 120, bem de boa. Já, já... Mano, já derrotei ele. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil. Mas não, foi muito fácil. Agora eu preciso voltar lá pra falar com o cara. E agora a gente vai finalmente poder entregar pra ele a carteira, né? Tipo, a carteira não está físico aqui com a gente, mas a gente vai entregar a carteira pra ele. E ele vai dar pra gente uma coisa muito interessante. No caso, é um amuleto, uma relíquia. Só que essa relíquia não é uma mera relíquia, e sim uma chave. E essa chave lhe dará acesso à passagem secreta, aonde você vai encontrar o Shanks aqui. O problema é agora se eu vou conseguir derrotar ele, né, mano? Porque você já tá ligado. Já tá, ó... Você já tá... Ai, vacilei. Ai, ali eu vacilei, mano. Você não pode vacilar no dash. Mas olha, eu tô bem tranquilo. Acho que eu vou derrotar ele muito, Sussu. Eu tô dando muito dano. Tipo, eu... Ai... Ele recuperou a vida. Eita, lasqueira. E eu tô lascado. Calma aí. Ah, o problema é que ele tá num canto muito ruim, mano. Eu não vou conseguir ficar fazendo o que eu faço, não? Tá, puxei pra cá. Tá. É, a habilidade dele eu já sabia que eu não ia conseguir escapar. Aí, pronto. Derrotado com sucesso. Ganhei até o sabrizão aqui do Shanks. Amo! Agora, aqui no céu 2, pra ser mais exato nessa pirâmide, tá o nosso homem, né? O nosso Sop. Que é com ele que a gente vai estar falando, pra ele vender pra gente, né? O Haki da Observação. Então, no caso, ele vai vender pra gente por 750. E agora, eu já tenho, pelo menos, o primeiro level do Haki da Observação. Se tudo der certo, a gente, pelo menos, consegue esquivar de um hit. Bom, agora, com essa maneira, com essa forma, a gente vamos upar. E daqui a pouco, estamos chegando. Eu sei que eu tô level 735, e que era pra eu ter ido pro segundo mundo a 35 levels atrás. Só que, eu sabia que se eu fosse pro segundo mundo, sem o efeito Logia, eu provavelmente ia ter uma dificuldade muito grande. Porque, sem o efeito Logia, eu simplesmente ia me lascar um pouquinho. Porque lá, não é igual aqui, onde eu pego em mundo de ilha. Lá, eu teria que voltar de mundo. Então, eu decidi pegar, pelo menos, uma quantidade de níveis o suficiente. Já que o que interessa pra gente é a maestria. Que, atualmente, a gente tá com 467. E o que eu falei, acabou se tornando verdade, né? A gente, basicamente, não ia pegar 600 de maestria no primeiro mundo. A não ser que você fique, tipo, só, simplesmente, né? É... né? Né? Ficar, é... Simplesmente ali, farmando maestria. Mas, cara, a gente quer velocidade. Então, né? Eu não vou ficar perdendo todo esse tempo do mundo, não. Bom, acabei de falar aqui com o... Com o meninão ali, pra gente poder... Pra ele falar, pra gente, que o Doflamingo acabou de escapar da prisão. E está indo pro novo mundo. E agora, a gente precisa ir lá pro gelo, né? Pra ilha de gelo. Onde vai ter o... O Waken Admiral. Não, acho que é só o Admiral dessa vez. Pra gente poder enfrentar ele. Que eu confesso que eu tô um pouco de medo. Porque eu não lembro se ele solta habilidades. Se a gente vai conseguir derrotar. O que a gente vai descobrir. Inclusive, eu tô até com 2.203 de status no soco. E o máximo é 2.400. Então, muito provável que a gente consiga colocar o soco no máximo. Que isso vai ser legal. Porque, em meio de comparação, depois a gente vai conseguir comparar, né? Sobre... Os outros estilos de luta. Porque os outros, na minha outra conta, também vão estar no máximo. Enfim. Ó, já tô aqui com a chave, né? Que a chave, ela abre essa porta. E nessa porta aqui, tá o Ice Admiral. Então, ó. Já vamos lá. Vamos aqui, ó. Nossa, ele tem bastante vida, véi. Ah, vacilei. Ops. Se eu errar o dash, ele é morte na certa, mano. Ah, e eu esqueci do meu hack da observação. Aí não tá valendo de nada, né, Joãozinho? Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos um hit a gente esquiva. É que ele... Ai. Ó, cara. Eu tô dando quase mil de dano, véi. Ai. A habilidade aí é sacanagem, ô Admiral. Vamos pra cá. Vamos de novo já. Ah, tá de boa, véi. Ele não recupera a vida, não. Então tá safe. É só a gente fazer a maracutaia aqui. Pronto, já foi. Agora partiu o segundo mundo, papai. Depois de ter voltado lá na prisão e ter falado com aquele carinha de novo lá, eu finalmente posso vir aqui pra ilha do meio, a ilha principal, e falar com o capitão e ele vai me levar pro segundo mundo. Se eu tiver com vontade, né? Porque aqui ele tá com briguezinha, né? Ah, mentira. Ele já me levou. E bom, espero que o meu efeito logue esteja funcionando. E velho, eu basicamente tava complicado ali, porque os NPCs não dão XP suficiente pra upar a maestria. Então ó, vamos ver aqui quanto de XP esses daqui já vão lançar pra nós. Vamos ver. 21 mil. É, daqueles piques, não é mesmo? Mas pelo menos já estamos no segundo mundo, e aqui é até level 1500. Level 801, família, e conseguimos completar o level máximo de soco. Então tipo assim, agora eu já posso, querendo ou não, gastar na vida, né? Na defesa, porque meu objetivo era upar o soco ao máximo pra gente fazer o teste mais próximo do que em si, né? A gente tem na minha outra conta, porque lá eu consigo, eu já fiz inclusive, o dano dos ataques básicos de todas as, né? De todos os estilos de lutas, então dá pra gente ter um parâmetro. Então meu objetivo era esse pra poder, né? É, ver. E agora, tipo, mano, eu não vou deixar de upar ali, porque o desafio também não é esse, entendeu? Então eu já vou começar a gastar um XPzinho aqui, uns levels na defesa, pra pelo menos ter um pouquinho mais de vida. Porque, pô, mano, eu tô aqui no segundo mundo com 100 de vida ainda, ó. Dá pra colocar aqui, ó. Bom, ó, já foi pra 150, meu Deus do céu, mano. Isso é um milagre na minha vida. É um milagrezinho. Vocês podem ver, eu ainda tenho um pouco de dobro de XP. Não é muito. Eu acho que eu devo ter uns 2, 3 códigos, no máximo. No máximo, 2, pra ser sincero. Então assim, eu tô usando eles mais pra dosar, tomar cuidado mesmo, tipo, como eu vou fazer e o que eu vou fazer. E ainda falta bastante maestria, mas pelo menos agora no segundo mundo já tá bem mais fácil, porque aqui a gente já ganha muito mais maestria do que no primeiro. E eu tô tentando aqui, conforme o tempo vai passando, de ser mais rápido, né? Porque quanto mais NPCs eu derroto, mais maestria eu ganho. E agora chegamos no 474. E há mais ou menos uma semana atrás eu comecei esse vídeo onde eu achei que seria bem mais fácil, aonde eu não imaginava o tamanho da sua dificuldade. Afinal, eu, por mais que eu esteja com o máximo de soco e eu esteja num level alto, como a Frutologia, isso ainda se torna muito difícil. Até porque eu em nenhum momento usei dobro de maestria. E, além de tudo, o combate, que é o estilo de luta que a gente tá usando, ele não deixa de ser o pior estilo de luta de todos. Então eu acabo não dando dano algum. Isso, mano, é péssimo pra mim. Então, louco, os zumbis estão todos correndo atrás de mim, eu consigo manter eles desse jeito? Ai, ai, que doideira. Será que eu consegui agarrar tudo? Mas, mano, eu... Mano, demorou muito, todo dia eu sempre vim aqui e farmava um pouco, mas é uma dificuldade muito grande, porque os NPCs aqui, eles não dão XP o suficiente pra gente poder tá ganhando a maestria. Mas, eu sei que vocês estão se perguntando, e eu estou 599 de maestria, há um NPC de conseguir toda essa história, há um NPC de conseguir finalizar e pegar o tão sonhado 600 de maestria no combate, e, mano, conseguimos, mano, conseguimos. Conseguimos o The Master, conseguimos o Unbreakable Will e o First Fist of Death. Meu Deus, eu nem sei o que significa isso daí, mas, cara, eu não sei se tem outra pessoa que fez isso, mas eu peguei 600 de maestria no combate do Blocks Fruits, e, cara, foi muito difícil, muito, eu não imaginava. Nesses 1010 levels que eu tenho, tem dobro de XP, não tem, eu usei os códigos que são disponibilizados aí, e não usei nada mais do que isso, mas foi algo que realmente deu muito trabalho, eu não acreditei que daria tanto trabalho assim. Mas eu acredito que tudo na sua vida faz parte, né? Até porque isso, querendo ou não, abriu portas pra eu poder estar fazendo outros desafios, e até por isso não teve vídeo no canal esses últimos dias, porque eu estava focado em conseguir terminar isso mais rápido. Mas, mano, é um vídeo que eu acho que é um dos vídeos de Blocks Fruits que mais me deu trabalho, eu espero que tenham gostado. E, velho, antes de tudo, vamos ver quanto de dano o estilo de luta sem a capa, sem a capa, eu vou tirar a capa, tá? Que essa capa aqui ajuda. Com o haki no máximo, dá, ele dá 941 de dano. Sendo que quem já viu sabe que o mais forte dá 1697 e não tem nenhum. Mano, esse dá menos de mil. Caramba! Eu fiquei tudo isso pra upar o pior estilo de luta de todos. Eu não acredito.